Beleza, eu tenho aqui uma skill mágica, uma de controle e um dano em área Vamos começar com a mágica Tem uma paradinha ali que parece um tomo negro, né? Ok Provavelmente então eu já vi você em outro game O cara aqui tá bravo, me batendo já Então não liguem se eu jogar super mal, tá galera? Lá no começo Vamos de maguinha Ai O cara tá bravo aqui Ah não Já tem dois aqui no mid Vai variar, né? Porra! Aê Pelo menos uma foi embora Aquele ataque básico antes da morte Aquele ataque básico antes da morte pra torre completar Só não joga futebol Eita Eu também não curto futebol não O de game assim Hum, ela é bem lentinha Eu vou precisar de uma Ah A primeira dela vai e volta Já gosto já Deu Mi aqui, hein Não é assim que avisa a Mi Bora pegar a bota Beleza, já peguei o ult Não dá pra gancar nada Isso é o Blue Mia No Mia, né? Não tem como miar o cara Bom É que o cara não tá aqui Ele tá brigando ali em cima Eu vou levar tudo É, não é uma boa ideia Ele levar a torre, não Deixa eu dar um Palminho aqui pra baixo Ai, caraca Fui errado Nossa, mano Só serviu pra matar os Minions Pô, o cara tá descendo ali Ali Peguei um Eba Que menina lenta Meu Deus do céu Eu tô chegando na lane Ah, peguei Ah, não farmou não Tá fazendo? Querendo farmar a minha lane Por favor, não vem no mato Não vem Ah, obrigado Midi miou Midi tá miado Ah, não Beleza Beleza Uma bota A abilidade 2 Não está pronto Vamos andar aqui com os companheiros Me diminhou de novo Os caras não querem ficar aqui comigo, não Maguinha é fácil de jogar, né? Vou levar esse Midi aqui Ah, deixa eu levar o Midi O cara tá meio bravo aqui Por favor Por favor Eeeh Deixa eu levar o Midi Não seja mal Obrigado Obrigado É um cara legal Opa Tem um mano fazendo um blue aqui Tenta agankar esse bot aqui Parece estar em situação tensa e dramática Cadê? O cara sumiu Ah Pena Ah Pega isso Beleza Beleza Tem um cara no meu Midi aqui Sai do meu Midi Caraca Errei tudo Minha namorada me ligando Eita Ah, parece que é bem fácil de jogar Aqueles 4 ou 5 que estão ali no começo Eles são meio que todos amistosos, né? Todos amigáveis pra Nubaiada jogar, né? Ah Ah, eles fizeram, né? Quase, quase deu boa Olha, eles estão indo aí em cima Cuidado Corre Que isso, mano? O cara tem uma lança Vamos pegar mais AP Porque eu tô sentindo que eu tô dando pouco dano Eu acho que eu deveria dar mais dano com ela Agora, Fadinha Lenta Fadinha, eu tenho que te comprar 4 botas, é isso? Que boneca lenta, meu Deus Mais o gol do carrinho Eu peguei Não é que o cara tá fazendo tipo um proxy no Midi, é isso? Toda hora eu vejo ele Um inimigo foi derrotado Ah, não Quase que eu consegui ajudar Um alíio foi derrotado O que você vai vir, pessoa? Qual é? O cara tá vindo atrás de mim Qual é a do cara? Uh, seu rolo andando Ele vem atrás de mim Caraca, dá pra aumentar bastante o range dela Então É alguém levando o top Nossa, ela é muito lenta Nossa, ela é lenta demais Você é louco Acho que qualquer um consegue pegar você, querida Você é muito lenta Curva, curva, curva Curva, 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 curva Não vamos zurück Curva, 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 curva Curva, curva Curva, curva Vamos farmar, mano. e tem uns cara ali ae conseguimos fazer alguma coisa finalmente conseguimos ajudar o amigo Nossa, pegamos ainda Vamos dar B? Ah, beleza Aê, acabou o joguinho Acabou o joguinho Legal, a maguinha é uma maneira Só que eu acho que ela é muito lenta Mas dá pra dar um dano maneira As skills é fácil de entender Curtir, curtir a maguinha Só que eu acho que ela não deve ser metagame, né? Tem muito cara de não ser metagame Deve ser tipo muito off-meta, assim Bem antiga Você acha ela rápida? Eu acho ela muito lenta, mano Nossa Tá agonia Tá agonia vendo ela andando Não, que ela é forte sim Aí eu concordo Tchau 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 Tchau